Não vou ajeitar muito não, vou direto. Vou direto. Teve ou não teve proposta desses clubes aí que surgiu, esporte, Vila Nova, Goiás, o que é que tem de veracidade? Não, eu não tive nenhuma proposta concreta, não posso adiantar nada porque realmente eu não fui procurado. Estou vendo apenas o comentário geral aí, mas eu acho que é um momento que eu até penso muito mais aqui no projeto, no trabalho e a cabeça dentro do Santa Cruz. Lógico que isso é normal, acontece mudanças hoje pelo trabalho, pela campanha, pelo que o Santa Cruz vem fazendo. Sempre é lembrado alguns nomes e entre eles está o meu. Então isso valoriza o trabalho nosso, valoriza o Santa Cruz que também é uma marca forte. Eu acho que de todos os times que estão com problema de treinador, pela campanha, pelo momento bom que nós estamos vivendo, o trabalho que a gente está fazendo e nomes meus, como o do Mancini, como qualquer outro, estão sempre aí sendo cogitados. Mas eu estou tranquilo, tenho um compromisso com o clube. A intenção é, se tiver, sempre aparecer qualquer coisa. Que a gente seja, é lógico que a gente sempre conversa primeiro com o presidente do Santa Cruz, mas tem que deixar o torcedor tranquilo, sabendo que a minha preocupação é a preparação aí em busca do nosso acesso e da vitória dos amistosos e também da primeira vitória fora de casa. Quando você fala proposta concreta, eu isento a sondagem. Você foi sondado, perguntaram pelo menos se há o interesse de deixar o Santa Cruz alguém do esporte? Não, isso já vem acontecendo mesmo antes de terminar o campeonato, não do esporte, eu falo de outros clubes. Mas eu estou muito bem, eu tenho um compromisso aqui com o clube e com o grupo também, porque nós montamos esse grupo e acho que a gente hoje teria que se tomar uma decisão de se caso acontecer alguma coisa, eu acho que é muito difícil. A gente pensa muito no grupo que a gente montou, no projeto, nos objetivos e o treinador gosta de ficar dois, três anos no clube. E acho que o momento, essa caminhada agora do Santa Cruz, ela vai ser muito positiva esse ano, ano que vem. E acho que eu só espero que a gente possa ser valorizado, atendido em todos os sentidos. propostas, comentários e sondagem, especulação, isso aí vai acontecer, está acontecendo e vem acontecendo. Agora, é lógico que a gente tem que ter tranquilidade, ter calma, eu não quero passar isso. Eu já até coloquei para os jogadores que qualquer coisa a gente tem que conversar. Mas o principal objetivo hoje na minha carreira é ficar para poder dar seguimento ao nosso trabalho. Como você fala no projeto, como é que está esse início do projeto aqui para a Série D? Eu acho que está sendo positivo. Tanto que vocês devem ter acompanhado o primeiro jogo, acho que nós não fizemos um coletivo só. E como é bom você preservar uma base, ter um time que terminou o campeonato, você mudou em duas posições. E você vê que a gente está bem na frente das outras equipes. E acho que a gente vai crescer muito e acho que nós temos um time hoje com nível aí de Série B. É um time hoje que, lógico, a gente precisa de uma, duas peças, mas eu acho que nós estamos trabalhando no caminho certo. A gente sente aqui o prazer, a alegria e a satisfação dos jogadores. Eu acho que isso está sendo importante. E não pode quebrar porque a gente precisa imaginar grande, imaginar no acesso, imaginar numa sequência. É lógico que o clube vai recebendo essa situação toda aí, não só do treinador, mas de jogadores também. Mas tem que ter tranquilidade e a gente vai resolvendo para poder dar seguimento para o trabalho. Nada vai mudar e o pensamento é que a gente faça um bom começo, uma boa estreia. E com certeza eu tenho falado sempre, o ano é um ano positivo e o momento é positivo. Eu acho que o Santa Cruz, esse ano, sai da Série B, da Série D e o ano que vem sai da Série C. Eu acho que o segmento, se puder segurar toda essa situação que está envolvendo jogadores como São Teco, sem dúvida, só pode dar resposta e parar na Série B. Série A aí depende muito da estrutura e você vai precisar de muito tempo. Zé, é possível, ou é leve ano, dizer a afirmação. Zé Theodoro não sai do Santa Cruz em hipótese alguma. É por aí? Olha, futebol a gente não pode... Tudo pode acontecer, né? Eu acho que hoje eu estou empregado, estou num clube que eu estou com uma satisfação, estou com entusiasmo, estou com alegria. Tem um grupo forte, tem um grupo bom. A Comissão tem aqui, a gente tem uma sincronia, estamos nos entendendo muito bem. A torcida, eu acho que ela, sem dúvida, ela tem sido importante, é importante, ela é a parceira, né? E se ela largar a gente aí é que a coisa não vai caminhar. Pelo contrário, eu acho que tudo isso que está acontecendo são coisas de futebol e pode, não pode dizer aqui que não, porque a gente não sabe e tem um certo limite, né? E eu acho que a gente vai, logicamente, passar por cima desses momentos aí que estão de sondagem, né? Mas a cabeça está aqui, a minha preocupação é o Santa Cruz. Eu não posso comentar mais nada porque eu não fui procurado e não tenho proposta. Então, eu tenho que continuar da continuidade do nosso trabalho. José, você fala muito em estrutura. Do final do campeonato pernambucano para cá, quais foram as mudanças significativas na estrutura do clube? Foi uma das suas exigências? Você está vendo a movimentação da diretoria nesse sentido? Tá, com certeza a gente hoje está num Santa Cruz diferente, né? A gente, quando eu cheguei, a gente já viu tudo, praticamente, não tudo, né? Não vou dizer que todas as coisas que a gente conversou estão resolvendo, né? Então, eu acho que o Santa Cruz hoje, os jogadores sentem prazer, estão satisfeitos, estão contentes, têm um sentimento aqui porque as condições estão sendo dadas, né? Dentro das dificuldades, dentro das possibilidades, com os pés no chão para buscar aí cumprir, que o mais importante é cumprir com os compromissos, com os salários. José, mudou a data do jogo contra o Campinense, né? Ou as datas mudaram? Agora será dia 2 e dia 10 com o Campinense. E aí, Cupira fica depois, no meio, como é que é? Não, Cupira vai ficar dentro do... Eu acho que me parece dia 5, né? Ela vai ficar de lá e é que a gente sai pra jogar, ou sai pra treinar. Nós temos um jogo lá, com a seleção de lá. Na semana antes de viajar, nós temos um jogo do meio de semana aqui, um jogo treino, me parece que é o Xangrande, não sei. Mas a gente vai... Como tem jogadores que estão precisando jogar, estão pegando experiência, estão sendo avaliados, vão ser observados, o time titular joga aos domingos, né? E joga dentro dos jogos, mas os outros vão intercalar com dois grupos dentro do meio de semana, pra não desgastar muito, porque eu tenho um grupo pequeno. Então eu acho que tá dentro do esquema, não é muitos jogos, nem poucos jogos. Pelo contrário, eu acho que tá dentro do nível aí, pra que a gente possa chegar dia 17 e chegar voando.